Ser professora é uma coisa muito séria. A gente tem a oportunidade de fazer parte da vida deles em algo muito importante, que é princípios, os fundamentos da educação verdadeira, que eu já esqueci da nossa sociedade. Que privilégio que eu tenho, né? De ter oportunidade de falar coisas boas pra eles. Oportunidade de mostrar realmente o plano da salvação de Jesus Cristo pra cada um deles. Professora! E a gente olha assim, e às vezes pode até nem ser com você. Se eu vi o professor, você já vai olhando, né? É uma delícia ouvir aquilo. E ver o resultado lá na frente, porque eu já vi muitos resultados na minha vida, né? Durante todos esses anos. E é quando a gente vê que vale a pena. Se tivesse como viver sem dinheiro, eu trabalharia assim mesmo. A educação pra mim é tudo. É a minha vida, né? E estou me realizando. Acho que sou a professora mais feliz nessa escola. E aí E aí E aí E aí